Um estudo realizado no último pleito registrou que cerca de 56% dos brasileiros dizem que política e valores religiosos devem andar juntos. E mais, para 60% dos entrevistados, valores familiares falam mais alto do que boas propostas. Esse ano, as pré-campanhas políticas já começaram e o contato com todo eleitorado é de extrema importância. Mas, um fenômeno que chama a atenção nos últimos anos é a influência política no voto dos religiosos. Há quem diga que política e religião não se mistura ou não se discute. Especialistas advertem, os dois temas estão cada vez mais interligados. E em ano de eleições, isso pode se tornar mais evidente. O Brasil é uma república laica, portanto, na laicidade não existe religião de Estado. O Estado não tem religião no Brasil. E quando a religião chega ao Estado, eu não digo religiosos, pessoas físicas, mas quando a religião chega ao Estado, enquanto religião, e passa a dedicar-se a esforços do tipo realizar os seus princípios de religião dentro do Estado, aí ela ultrapassa o limite da laicidade. Essa parcela do eleitorado se torna mais importante para as disputas políticas. Em época de campanha, é comum alguns candidatos frequentarem várias religiões. A relação entre religião e política pode alternar muito de acordo com a cultura, história e sistema político de cada país. Enquanto alguns defendem a separação entre igreja e Estado, outros acreditam que valores religiosos devem interferir as políticas públicas. Mas será que a influência política na religião ou a influência religiosa na política deve ser acompanhada com cautela? E é possível estabelecer limites? A questão religiosa é muito de fórum íntimo. Quando você tem uma vinculação de um determinado agrupamento religioso, de uma determinada religião, para efetivar o controle do Estado, efetivar o controle das políticas públicas, aí é prejudicial. Porque, claro, você tem a maioria de cristãos, mas você tem representantes de outras religiões, de religiões de cunho, de herança africana. Então, como é que isso se dá? Então, o Estado deve ser laico, a questão religiosa, volto a dizer, é uma coisa de fórum íntimo e ela não deve ser o direcionamento, não deve ser a ponta desses grupos que estão atuando no Congresso. Mas nós não estamos vendo isso. Em muitos episódios da história antiga e moderna, a religião esteve entrelaçada com política. No cristianismo, que é a religião imensamente majoritária na América Latina e no Brasil, o cristianismo lá atrás, no tempo de Constantino, o imperador romano, associou-se à política. Foi convidado pelo imperador romano para ser parte do poder e aceitou, não é? Então, de lá para cá, até hoje, sempre há momentos em que setores cristãos tentam chegar ao poder e às vezes conseguem, não é? Tentam tomar o poder, muitas vezes, infelizmente, ao longo da história e, ultimamente, dentro da própria democracia, em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, setores cristãos acabam exercendo cargos públicos.